Oi gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina capilar atualizada e não, eu não cortei o cabelo, eu só tô com ele encolhido mesmo, não usei o secador pra desencolher e eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo também. Bom, de uns tempos pra cá minha rotina mudou bastante, no ano passado, no ano de 2020, eu testei muitos produtos diferentes, cuidei muito do meu cabelo, fazia tratamentos demorados e testava coisas diferentes, fazia receitas caseiras, mas de uns tempos pra cá eu decidi simplificar muito a minha rotina e tem dado muito certo, o meu cabelo continua saudável e eu quero contar pra vocês um pouco mais nesse vídeo como que tá sendo os meus cuidados, quais os produtos que eu tô usando. Então, enquanto eu for falando a minha rotina, eu também vou dar dicas de produtos, tá? Vou falar os meus favoritos do momento. Então, se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem muito aqui no gostei e me contem aqui nos comentários como é a rotina capilar de vocês, se vocês se identificam com alguma coisa aqui da minha rotina. É isso, bora lá! Bom, primeiramente sobre a lavagem do meu cabelo, né? De quanto em quanto tempo eu lavo, quantas vezes por semana eu lavo. Basicamente, eu lavo o cabelo duas vezes por semana. Às vezes eu lavo três, depende muito também da minha rotina de gravação, né? Às vezes eu, sei lá, eu lavei o cabelo hoje, mas aí amanhã eu tenho que gravar algum vídeo mostrando algum creme de pentear, enfim. Aí, às vezes acontece de eu ter que lavar mais do que duas vezes na semana, mas o ideal pro meu tipo de cabelo é duas vezes na semana. E isso varia bastante pra cada tipo de cabelo, né? Sobre pré-shampoo, era algo que eu fazia muito e que eu fiz bastante no ano passado, mas que eu não tô fazendo mais ultimamente, não porque eu não goste. Eu amo os efeitos do pré-shampoo, eu acho que deixa o cabelo mais hidratado, né? Ajuda o shampoo a não agredir tanto. Mas acontece que na correria aqui do dia a dia acabou que eu nem tô fazendo tanto. Então, assim, só um ponto, né? Pra dizer é que ultimamente eu não tenho feito mais o pré-shampoo. Mas uma coisa que eu sigo fazendo e que eu faço, assim, sempre e faz toda a diferença é desembaraçar o cabelo antes do shampoo. Então, aí no banho, né? Como vocês tão vendo, quando eu molho o cabelo, antes de vir direto com o shampoo, eu venho desembaraçando o meu cabelo com escova. Como o cabelo tá com o creme de pentear da última finalização, eu sinto que esse próprio creme de pentear serve como um pré-shampoo, sabe? Porque ele vai ficando mais emoliente ali, o cabelo tá molhado e eu vou desembaraçando, sabe? Então, ajuda bastante a deixar o cabelo mais preparado pra receber o shampoo. Porque, aquilo que eu sempre falo, né? Se você tá com o cabelo embaraçado e já vem com o shampoo massageando aquela coisa toda, o cabelo pode dar muito mais nó, pode embaraçar ainda mais, pode ficar mais ressecado. Então, eu sempre desembaraço o cabelo com escova antes de vir com o shampoo. Antes de falar como eu lavo o meu cabelo, eu vou compartilhar alguns dos meus shampoos favoritos do momento. Vocês sabem que eu não faço uso das técnicas liberadas. Eu uso, sim, alguns produtos liberados, mas eu também uso os outros produtos, né? Que não são liberados. Então, eu vou mesclando, né? Na minha rotina. Vou me organizando, mas eu gosto de usar tanto produtos não liberados quanto liberados, tá? Então, bora pros shampoos que eu tô usando muito ultimamente. Esse aqui, o shampoo Luxe Oil da linha SP da Vela. Ele tem um cheiro maravilhoso, ele faz uma limpeza, assim, bem potente, mas sem ressecar o meu cabelo. E ele tem queratina, então eu sinto que ajuda a deixar o meu cabelo mais forte. Ah, e ele não é liberado. Quando eu vou usar um shampoo liberado, um dos meus favoritos, assim, da vida é esse shampoo da linha Bomb, da Soul Power. Ele ajuda bastante no crescimento e fortalecimento do cabelo. É super hidratante, super nutritivo e não resseca, assim, nada, nada, nada o cabelo. Eu amo esse shampoo. Outro shampoo que eu também tô, assim, completamente apaixonada é esse aqui da linha Nutri Enrich da Vela. Ele tem um cheiro, assim, que o meu cabelo fica cheiroso, assim, por muito tempo. Ele faz uma limpeza também boa, mas deixa o meu cabelo muito, muito, muito macio. Então, isso é um ponto muito positivo, né? Porque ele não é liberado, ele tem sulfato e ele não resseca o meu cabelo. Outro shampoo dos liberados que eu tô usando muito é o Dream Shampoo da Lola. Ele também é super hidratante, tem um cheiro muito bom. E eu também gosto muito de fazer co-wash, que é uma limpeza mais gentil, que não usa shampoo. E eu vou deixar o link aqui nos cards de um vídeo em que eu falo tudo sobre co-wash, como funciona, quais os benefícios. E vou deixar outro vídeo também de top 10 produtos pra co-wash, tá? Lá eu indico vários. Mas um dos que eu mais tô usando ultimamente é esse co-wash da linha Juba, da Weed Care. Ele tem uma sensação bem refrescante, assim, no couro cabeludo. Eu amo. Mas ao mesmo tempo ele consegue limpar o meu cabelo, mas ao mesmo tempo não fica ressecado, né? Porque o co-wash deixa o cabelo mais hidratado. Enfim, eu tô amando usar esse daqui, ele tá quase acabando. A maioria desses produtos, sério, a maioria desses produtos que eu vou mostrar, que eu tô mostrando aqui, estão quase acabando. E como eu lavo o cabelo, né? Após desembaraçar, eu vou aplicando o shampoo no couro cabeludo. Eu aplico assim, vou aplicando e espalhando. Depois eu aplico aqui, depois aqui, depois aqui embaixo, depois no topo da cabeça. Eu vou pegando de pouquinho em pouquinho o produto e vou aplicando em todo o meu couro cabeludo. Pra eu certificar, assim, de que tem shampoo em toda a cabeça, né? Em todo o couro cabeludo. E vou espalhando bastante em movimentos circulares. Dessa hora eu aproveito, né? Pra fazer aquela massagem. Aí eu vou massageando bem. E no comprimento, eu não aplico o shampoo diretamente. Eu pego a espuma que tá ali do couro cabeludo e vou aplicando nas pontas. Olha só, como o cabelo tá grande. E aí, depois que eu enxaguei o shampoo, eu venho com a máscara de tratamento. E o que que acontece, né? O que que eu tô fazendo ultimamente? Às vezes eu aplico só a máscara e pronto, né? Se for uma máscara que já tem um efeito condicionante, eu aplico só ela. Às vezes eu aplico uma máscara e depois o condicionador. E às vezes eu aplico só o condicionador. Vai depender muito da minha rotina, do tempo que eu tenho, do tratamento que eu quero pro meu cabelo no momento. Mas nessa minha rotina mais descomplicada, mais simplificada, eu tenho feito sempre o meu tratamento no banho. Uma vez ou outra eu faço, né? Fora do banho. Às vezes quando eu vou fazer alguma outra tarefa. Mas assim, no geral mesmo, a maioria das vezes eu tô fazendo no banho mesmo. Assim eu tenho ganhado mais tempo e assim o meu cabelo continua saudável. Tô apostando em produtos que são bons e que tem dado muito certo no meu cabelo. Sobre máscaras e condicionadores que eu tenho usado ultimamente. Vamos lá. Essas duas máscaras aqui da Soul Power. Essa daqui é a Power Butter Mask. E essa daqui é a Soul Mask. As máscaras da Soul Power são liberadas, muito potentes e concentradas. E tratam assim o meu cabelo de uma forma maravilhosa. E essas daqui são umas das que eu mais tô usando ultimamente. Essa máscara aqui da Vela, da linha Nutri Enrich, que é a mesma linha do shampoo que eu falei com vocês. É completamente maravilhosa. Meu cabelo fica desmaiado depois que eu uso. E geralmente eu gosto de usar os dois juntos. Eu também tô gostando muito de usar os tratamentos da Sebastia. A Vela e a Sebastia são marcas profissionais que geralmente a gente encontra em salão, né? Os cabeleireiros usam bastante. E tem dado muito certo no meu cabelo. Eu tô amando. E aí tem essas três máscaras, esses três tratamentos que eu tô gostando bastante. Essa daqui é a Dark Oil, que é mais voltada pra nutrição. Essa daqui é a Idri, que ela é mais voltada pra hidratação. E essa daqui é a Penetrate, que ela é mais voltada pra reconstrução. Então com essas três máscaras eu consigo fazer um cronograma capilar. Então eu gosto de ir variando e repondo tudo aquilo que o meu cabelo precisa. Condicionador, esse daqui da Soul Power, né? Que vocês já sabem que eu uso bastante. É o da linha Bomb também. E esse daqui que é o Crioula, da Lola. Ele é liberado também. E geralmente eu gosto de usar com o shampoo da Lola também. Aí eu uso a duplinha. Esse condicionador é bem hidratante. Ele é liberado. Quando eu uso ele, geralmente eu não uso uma máscara. Porque eu sinto que ele já faz uma hidratação. Já deixa o meu cabelo bem macio, sabe? Então eu gosto de usar essa duplinha aqui. Que é uma lavagem hidratante, rápida, prática. Lembrando que eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição. Pra quem quiser comprar, quiser pesquisar mais sobre o produto. Tá o nome. E o link vai estar tudo aqui na descrição. E como que eu aplico a máscara ou o condicionador. Ou os dois, né? No banho. Os dois eu falo. Primeiro um, depois o outro, tá? Não os dois juntos. Mas como que eu aplico pra ter esse resultado bom mesmo no banho? Primeiro, eu deixo meu cabelo assim, tipo dividido ao meio, sabe? Em duas mechas. Aí eu vou tirando o excesso de água do cabelo. E aí eu venho aplicando a máscara ou o condicionador. Aí eu vou massageando bem, bastante ali. E aí como é que eu faço, né? Às vezes eu já enxago o cabelo direto. Quando eu tô mais na correria, né? Já vou aplicando. Vou massageando ali por uns 2 a 3 minutos. Depois já enxago direto. Ou então, eu deixo agindo de 3 a 5 minutos. Aí eu vou, espero ali no banho mesmo, né? Fico ali de boa, faço um coquezinho. Ou deixo solto mesmo. Deixo agindo de 3 a 5 minutinhos. Aí eu aproveito pra lavar o rosto. Pra fazer alguma esfoliação. Ou então, quando eu realmente vejo que o meu cabelo tá precisando. Que eu quero um tratamento mais potente. Eu deixo agindo por uns 10 minutos. E aí, ou eu saio do banho. Ou eu fico ali no banho mesmo. E aproveito pra fazer algum outro tratamento. Tipo, sei lá. Depilar as pernas com lâmina. Que geralmente eu depilo com lâmina, né? Aí eu já aproveito pra fazer isso no banho. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E que eu tenho feito ainda mais ultimamente, né? Pra ganhar tempo. É unir cuidados de beleza, né? Então, enquanto um cuidado tá agindo. Eu vou fazendo outro. Eu vou fazendo alguma outra tarefa. Porque isso me ajuda demais. Aqui na minha rotina. E aí, depois é só enxaguar. Ah, gente. Um adendo aqui, né? Um parêntese. Essa daqui é a minha rotina, né? O que eu tô fazendo ultimamente. O que não quer dizer que uma outra rotina diferente seja errada, seja... Sabe? Ah, não. Só essa rotina que funciona. É óbvio que não, gente. Pode ser que daqui a um mês eu mude a minha rotina. Eu acho que cabelo é uma coisa que a gente não tem que ficar presa, apegada. Não sei explicar, mas eu acho que a gente tem que cuidar do nosso cabelo da forma mais leve possível. E não ficar muito nessa coisa tipo assim... Ah, não. Só essa rotina é boa. Ou só aquilo ali funciona. Porque vai depender muito do seu estilo de vida. Do que você tá vivendo no momento. E às vezes fazer, sei lá, um milhão de receitas caseiras, tratamentos longos e demorados. Não vai fazer sentido pra sua vida no momento. Então você vai adaptando, sabe? O importante é você ter uma rotina leve com o seu cabelo. É fazer com que esse momento de cuidado seja um momento prazeroso, né? Também pra você. Pra que você realmente se sinta bem e não o contrário, né? Então isso é o que eu sempre quero trazer aqui pro canal. Porque de nada adianta a gente ter aquele cuidado com o nosso cabelo. Com peso, sabe? Ou algo que tomando muito tempo da nossa vida. E assim, deixando a gente até às vezes um pouco, assim, afobada, sabe? Não é essa a ideia, né? Queria trazer esse parêntese aqui, né? Pra dizer que essa tá sendo a minha rotina no momento. A sua pode ser diferente. Daqui um tempo eu posso mudar também. E eu vou compartilhando com vocês, tá? O intuito desse vídeo é compartilhar e dar dicas. Pra quem sabe ajudar muitas de vocês aí. Que vão se identificar com o meu cabelo. Com os produtos que eu tô usando. Com o meu estilo de vida. Enfim, tá bom? E outro parêntese. É claro que ter um cabelo bem cuidado vai dar um certo trabalho de alguma forma, né? Que a minha rotina tá sendo simplificada, né? Mas eu tô ainda assim fazendo algumas coisas, né? Tipo, ah, massageando o condicionador, a máscara. Massageando bem ali o shampoo. Eu poderia só tacar o shampoo, o condicionador. De uma vez ali, de qualquer jeito. Mas o meu cabelo poderia não estar bem cuidado. Então, é óbvio que cuidar do cabelo. Fazer uma finalização. Arrumar o cabelo no day after. Vai tomar um certo tempinho, sim. Vai dar um pouco de trabalho, sim. Mas eu te garanto que é algo que vale a pena, assim. Como eu falei, né? Quando a gente tem esses cuidados com o nosso cabelo. De forma leve. De forma que dê certo na nossa rotina. Faz bem, né? Faz bem pra gente. A beleza, ela nos cura. Ela nos traz mais vida. Nos traz mais alegria. Esse gesto, né? De cuidar do cabelo. De ter a nossa rotina. É algo que faz muito bem. E que, enfim. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Agora vamos seguir pra rotina. Depois que eu enxaguei máscara ou condicionador, né? Geralmente, se eu aplico máscara e condicionador. Eu venho primeiro com a máscara. E depois com o condicionador, tá? Aí, depois que eu enxaguei tudo. É a hora da finalização. Primeiro eu vou falar pra vocês os meus cremes de pentear favoritos do momento. Que estão sendo poucos. Eu confesso que eu tô com poucos cremes aqui em casa. Muitos dos meus produtos ainda estão lá na casa da minha mãe. Eu tô até precisando dar um limpa por aqui e por lá. E selecionar aquilo que eu realmente quero usar. Que eu quero testar também. Então, basicamente. O creme que eu mais tô usando no momento. E que, assim. Eu nem tô mudando muito. É esse daqui. O Curly On Cream da Soul Power. Assim. Praticamente tô usando só ele, assim. Ultimamente. Ele me dá muita definição. Trata o meu cabelo enquanto finaliza. O Day After com ele também é maravilhoso. E um outro creme também que eu tenho gostado bastante. É esse daqui da Juba. O modelador de crespos. Eu tô precisando comprar outro. Esse daqui já tá, assim. Só com uma rapinha. E realmente é um creme que eu gosto muito. E só não tô usando muito, assim, também. Porque ele tá, né. Praticamente acabou. Aí eu tô usando mais esse mesmo. E de creme de pentear é isso, tá? Como eu falei. Tô precisando pegar uns produtos diferentes. Pra dar uma variada por aqui. Mas agora é sobre a minha finalização em si, né. Do momento. E basicamente varia de acordo com o tempo que eu tenho. Se eu tô com muito tempo. Eu gosto de fazer uma finalização mais estruturada. Mais caprichada. Pra me render mais Day Afters, tá? Esse é o tipo de finalização que eu mais gosto. E em breve eu vou contar pra vocês. A minha finalização atualizada aqui no canal. Então inscrevam-se. Ativem o sininho. Fiquem de olho. Que essa finalização aqui, ó. Com bastante definição. É a minha finalização do momento. Eu vou trazer ela aqui pro canal muito em breve, tá bom? Mas aí quando eu tô na correria e não consigo fazer uma finalização mais estruturada assim. Eu faço uma finalização mais rápida mesmo. Assim, aplicando o creme de forma geral. Depois dando uma tensão a mais aqui na parte da frente. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é. Depois que eu finalizei o cabelo. Enquanto ele tá secando. Eu coloco uma tiarinha aqui, sabe? Às vezes dá uma marcadinha. Mas é coisa leve. Coisa pouca. E eu gosto de potearinha. Um. Porque fica bonitinho. Fica arrumadinho. Eu gosto assim. E segundo. Porque o cabelo não fica caindo no rosto, né. O cabelo molhado caindo no rosto. Às vezes me dá agonia. Então, eu gosto de depois que eu finalizei, né. Enquanto o cabelo tá ali secando. Eu coloco uma tiarinha dessas. Agora, um fato sobre a minha rotina capilar atualizada. É que eu tô amando usar o cabelo assim. Mais definido e encolhido. Gente, eu que não curtia muito o fator encolhimento. De uns tempos pra cá, eu comecei a gostar. Eu acho que uma coisa que me ajudou a gostar do fator encolhimento. Foi depois que eu cortei o cabelo. Em novembro. Foi novembro? Foi novembro. Eu fiz um corte de cabelo no salão Dondoca. Aqui em Unaí. E assim, fez toda a diferença. Porque o meu cabelo tava muito torto. Então, muitas vezes eu não usava ele mais encolhidinho. Porque dava pra ver a diferença, sabe. O cabelo bem torto. E aí, eu usava o secador pra ajustar as mechas que estavam tortas. Então, se tinha uma mecha que tava mais curta. Eu ia lá e esticava ela com o secador, sabe. Então, depois que eu cortei. Eu passei a gostar de usar o cabelo assim, ó. Encolhido mesmo. Por isso, eu vim assim, né. Nesse vídeo com o cabelo desse jeito. Eu tô deixando mais ele secar naturalmente. O que eu percebo também que tá ajudando na saúde do fio. Não que eu me importasse tanto com isso, tá. Eu sempre falava, gente. Eu desencolho o cabelo mesmo. Eu sei que o secador não é bom assim, né. Pro cabelo. Mesmo que a gente use protetor térmico. Mas, ainda assim, eu gostava, né. Ainda gosto. Eu ainda uso muito, né. Mas, pra quem não usava nunca o cabelo encolhido. Eu comecei a usar mais, tá. E aí, sempre que eu uso, surge as perguntas. Ana, você cortou o cabelo? Ana, o que você fez? O seu cacho está diferente. Mas, o meu cabelo, vocês sabem. O cacho dele muda muito de acordo com a finalização. Se eu dou volume, se eu não dou. Se eu deixo ele mais definido. Enfim. Outro tipo de produto que eu tenho gostado muito de usar na minha rotina atualizada são óleos. Primeiramente, esse óleo vegetal aqui da Soul Power, que é o Hydra Oil. Ele é um óleo, né, vegetal, liberado. Então, ele é mais voltado pro tratamento do fio. Eu não tenho feito muitas humectações noturnas, muitos pré-shampoos ou máscaras turbinadas, assim, sabe? Quando você faz no potinho, adiciona. Porque eu tô indo muito no prático, gente. Eu tô usando muito essas máscaras, condicionadores mais potentes no banho. Então, acaba que eu nem tô fazendo mais tantos tratamentos assim. Mas, esse tipo de óleo, eu gosto muito de usar antes da finalização. É, antes de vir com o creme de pentear, eu aplico o óleo, depois eu venho com o creme e eu sinto que o cabelo fica bem mais nutrido. E aí, tem esse óleo da Sebastian, que é o Dark Oil. Ele é um óleo reparador, o cheiro dele é maravilhoso. Ele deixa o cabelo muito, muito, muito brilhoso. Ele tem proteção térmica e eu tô gostando bastante de usar. Tipo aqui agora, ó, por exemplo, o cabelo já tá seco. Aí, eu vou aplicando ele no cabelo, vou amassando pra dar um pouquinho mais de volume e tirar o efeito durinho. E eu tô amando muito. E esse daqui também da Vela, que é o Oil Reflections. Gente, esse daqui, ele é maravilhoso, né? Eu já falei dele outras vezes aqui no canal, quando eu fiz escova, eu usei ele demais. Ele, assim, mudava o cabelo, deixava o cabelo bem mais bonito, bem mais brilhoso. E eu gosto bastante de usar, da mesma forma que eu falei, que eu uso esse aqui, tá? O cheiro dele também é maravilhoso. Eu gosto também de usar esses óleos no Day After pra ajudar a dar mais brilho, deixar o cabelo mais macio. E agora, né, falando propriamente sobre o Day After. O que que eu tenho feito? Antes de dormir, eu não tenho nenhum cuidado específico. Geralmente, eu durmo ou com o cabelo solto ou de rabo abacaxi. Basicamente, são dessas duas formas. Na maioria das vezes, é rabo abacaxi. Porque, sei lá, se eu tava de coque no cabelo, né, eu vou, desfaço coque e prendo num rabo abacaxi. Que é aquele rabo de cavalo mais alto e mais frouxinho. Fronha de cetim, eu não tô usando no momento, porque eu estou sem fronha aqui de cetim. Mas eu quero voltar a usar. E aí, no Day After mesmo, né, o que que eu faço? Tem uns produtos aqui que são os meus favoritos. Esse spray borrifador da Soul Power, eu tô usando ele praticamente em todos os meus Day Afters. A Seiva Modeladora Modeling Curls, que eu uso tanto no Day After quanto em finalizações também, tá? Eu falei aqui sobre os meus cremes de pentear. E, às vezes, eu faço uma misturinha dela, né, com os cremes de pentear. Aplico depois do creme. Quando o cabelo tá quase seco, eu venho aplicando ela. Quando a finalização não deu certo, eu uso ela depois pra salvar o cabelo. Então, uso bastante essa Seiva. Não é uma novidade pra vocês, né? Então, pra revitalizar os cachos, né, se eu vou revitalizar os cachos pra usar o cabelo solto no Day After, eu uso esses dois. E aí, pra fazer penteado, ou eu uso a Seiva pra puxar, assim, né, e aplicar no coque, em algum outro penteado. Aí eu uso a Seiva ou o gel de babosa da Salon Line. Esse gel eu usei ele há bastante tempo, né, quem é das antigas aí sabe que eu sempre gostei bastante. Desde que a Salon Line lançou ele, eu gosto bastante. E tem esse potão aqui grandão, só que como eu acho ele muito grande, eu sinto que ele ocupa muito espaço ali na pia do banheiro. Aí o que eu costumo fazer é colocar ele nesse potinho aqui pequenininho, ó. Aí eu coloco ele aqui e uso pra fazer acabamento de penteado. E aí, pra fazer baby hair ou pra fazer um acabamento de penteado que eu quero que dure, que fixe bastante, eu uso a Curly Gelatin da Soul Power. Gente, essa gelatina aqui, ela parece uma cola. Eu faço baby hair com ela, o baby hair fica ali, só, assim, pra ele sair é só se eu passar a mão mesmo, molhar. Ela realmente tem uma fixação muito boa. Assim, eu sempre uso ela pra fazer acabamento de penteado, pra quando eu quero o penteado, assim, bem lambidinho, sabe? Gosto bastante dela. E essa está sendo a minha rotina atualizada do momento. Como eu falei, me contem aqui nos comentários com o que vocês mais se identificam na minha rotina. Qual dica que mais chamou a atenção aqui de vocês, qual produto que vocês também gostam. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!